Nós somos a família dos dedos Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dero, Irmã dero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebê deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Se inscreva no nosso canal!